E aí, meus amores, passando aqui pra dizer a vocês, vocês lembram que várias pessoas aqui na plataforma diziam assim, vi, cuidado com seus vídeos, vi, preste atenção, a hora a conta chega. Pois é, galera, tô passando aqui pra dizer a vocês que a conta chegou. Recebei aqui, essa semana, esses papéis aqui e eu quero mostrar pra vocês e dizer pra vocês que realmente, realmente, tudo que você faz, internet não é uma terra sem lei, então tudo que você faz, uma hora a conta chega. E a conta chegou também. Bem bonitinho. Que porra, bem bonitinho. Olha que linda aqui, ó, passando pra mostrar a vocês e agradecer. Olha aí, o que a Vivi ganhou graças a vocês, a Vivi do FBI. Tá vendo aí, ó, que linda. A conta chegou, a conta chegou, moçomilho, tu disse que a conta ia chegar? Chegou, ó, passando aqui pra agradecer a vocês demais, muito feliz. Eu fiz outro vídeo chorando, agora eu não consigo chorar não. Mas eu tá fico chorando, viu? Olha aí, ó, passando aqui pra agradecer demais a vocês, tô mega orgulhosa. E agradecer porque isso aqui é por causa de vocês que tá aqui, ó, na minha mão. Por causa de vocês, passando pra agradecer. Beijo, 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 muitos beijos. E que venha outra, né? Outra, isso. Né? Tá bom? Beijo pra vocês, obrigada. Só pra dizer, ó, que a Vivi agora tá empacada. Dá aqui um nominho pra depois não dizer que não é minha. Tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada.